E aí pessoal, beleza? Jair Teixeira na área mais uma vez. Vamos falar de cachorro? Então, eu comprei um filhotinho de Border Collie para levar para o sítio para trabalhar e me ajudar com o meu rebanho de caprino. Mas isso vai ser daqui a uns meses. Enquanto isso, ele está aqui em casa com os outros cachorros. Eu não fiz nada com ele. Está lá, largado. Eu me limito a tratar ele junto com os outros. Não fiz nada com o bichinho ainda. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo mostrando uma pequena interação. Eu vou brincar com ele, sem compromisso nenhum. Qual é o meu objetivo aqui? Meu objetivo é mostrar para as pessoas, encorajar as pessoas a trabalharem seus filhotes de forma descompromissada, relaxada. Porque a tendência é a pessoa tipo não, agora eu vou adestrar meu cachorro. Vou pegar meu filhote, vou ensinar ele a sentar. Ou vou ensinar ele a deitar, vou ensinar ele a ficar. Quando você tem essa abordagem, a coisa não vai sair bonitinha, e você vai se frustrar. E acaba respingando no cachorro. Então eu quero propor aqui a ideia de simplesmente interagir, sem compromisso, me preocupando eu de aprender, eu entender, como é que eu explico para o cachorro. O cachorrinho está entendendo? Não está entendendo? Por que ele não está entendendo? Muito importante, sem falar, sem falar. Porque enquanto eu estou falando no cachorro, eu não estou prestando atenção nas minhas atitudes. Eu quero ficar em silêncio, eu quero agir, eu vou agir, e observar como é que o animal vai reagir. E é assim que eu aprendo. Isso aqui é uma escolinha para mim, é para a pessoa que vai trabalhar o seu bichinho. Para a pessoa que quer aprender, entender como é que funciona a cabecinha do cachorro, como é que ela aprende, como é que eu ensino um filhotinho. Eu vou usar esse tablado de madeira aqui, é um ponto de referência. Peguei umas madeiras aí, fiz um tablado, uma madeira velha aí, fiz um tabladinho, só para usar como ponto de referência. Eu gosto de usar o tablado como ponto de referência. E eu vou usar petisco, usar petisco, para induzir o animal para explicar. Mais uma vez, eu já falei antes, eu não tenho nada contra o petisco quando ele é usado como um instrumento na fase de aprendizador. Não obediência, porque aprendizado não significa obediência. Eu acredito, eu uso petisco para explicar algo para o cachorro, tudo bem. Agora, eu não acredito em petisco, comida como a base, a estrutura básica para a minha relação com o cachorro. Senão vai acontecer que nem uma pessoa me procurou ali, comentou, pô, eu peguei o cachorro, eu ensinei, eu senta, deita, fica, rola, só me obedece quando eu tenho petisco na mão. Quer dizer, não é por aí. O petisco como instrumento didático é legal, é bacana, funciona. Agora, na fase de aprendizado, tá? Então, o petisco que você vai usar, você pode usar os grãozinhos da ração que o animal come, pedacinho de salsichinha cortado, esses petiscos prontos que tem para vender, qualquer coisa. Agora, não pode ser demais também, tá? Não pode ser demais. Especialmente se é algo diferente, o animal, às vezes, se você vai usar petisco, o animal vai estranhar, não está acostumado, vai, pode dar alguma, alguma reação, pode, pode, ter uma diarreia, por exemplo, se você vai usar petisco, ele não está acostumado. Então, usar com moderação também. Outra coisa, o vídeo que eu falo aqui, como é para pessoas, às vezes, eu me estendo mais do que o necessário, tá? Então, às vezes, eu vou repetir mais do que eu repetiria, eu vou repetir um número maior de vezes, mais do que eu repetiria se eu estivesse sozinho com o cachorro, tá? Porque eu estou explicando algo para as pessoas que também assistiram. Então, não necessariamente trabalho assim, eu trabalho curtinho, então, eu vou lá atrás, vou pegar o cachorrinho, enquanto isso, roda a vinheta. e, Música Então, primeiro eu mostrei para ele que eu tenho algo interessante, ó, um petisquinho, mostrei que eu tenho algo interessante para ele. Música Música Se você levantar o petisco, ele vai sentar, ó, ele vai sentar, natural, se o cachorrinho olhar para cima, ele vai sentar. Eu não estou preocupado com o comando aqui, estou preocupado em fazer ele descobrir como é que ele vai ganhar o petisco, tá? Aqui, ó, vou desmontar o cenário aqui, vou repetir, repetir, vou desmontar, vou desfazer. E fazer de novo. Algumas repetições, ele vai entender que quando ele senta ele ganha. Ó, eu posso já usar um gesto, ó. Quando eu percebo que ele começou a entender, eu faço uma pausa maior. Quando eu percebo que ele começou a entender, eu demoro um pouquinho mais para entregar o petisco. É importante que ele erre, é importante que ele tente em outras formas, como pular, por exemplo. Vou repetir, vou repetir para passar o caminhão aí. É importante que ele erre, é importante que ele tente pular, por exemplo, e veja que não dá certo. Eu não posso demorar muito, ele é ansioso, né? Ele é um filhotinho, eu tenho muita paciência. Vou tomar uma aguinha. Então, se você está aqui preocupado em fazer algo, não vai funcionar. Tem que ser sem compromisso. Sem compromisso nenhum. Vamos ver se eu consigo fazer ele deitar. Um abraço. Vamos ver se eu consigo fazer ele deitar. Vamos ver se eu consigo fazer ele deitar. Ele não deitou, mas eu premiei Eu tenho que perceber Quando o animal está indo em direção Ao que eu quero Às vezes já vale a pena tu incentivar Ó, valeu a pena eu incentivar É a primeira vez que eu faço isso com esse cachorrinho Vou pegar mais petisco, peraí Isso Então, eu fico segurando o petisco na minha mão Entre os dedos Ele fica tentando pegar Deixa a pontinha de fora E assim que ele cansa de ficar naquela posição Quando ele encosta o peito no chão Ó, eu entrego Tá entendendo? Não envolve comando Deita, senta, nada disso Eu estou desenhando Eu estou fazendo um rascunho Do que eu quero no futuro Na mente do cachorrinho Só isso Estou estabelecendo linhas básicas Do que eu vou fazer no futuro De novo Tá entendendo? Eu estou amolecendo a massa Sem compromisso Vamos ver Vamos ver se eu consigo fazer ele da pata Vou fazer ele sentar bem sentadinho Agora eu vou segurar aqui, ó Pronto Eu segurei ali Ele fica roendo Chega um momento que ele É natural o cachorrinho O cachorrinho Usar a pata Pra tentar pegar Viu que ele levantou? Assim que ele levantou a patinha Eu entreguei Vamos de novo Ele levantou a patinha Eu dei Aí, ó Voltou a patinha Olha que bonitinho Olha que bonitinho Se eu inclinar pro lado Ele troca de pata Não, não, não Olha que amor Esse meu filho de quatro patas Vamos lá, rapaz Vamos trabalhar Ó Eu inclinei pro outro lado Ele levantou a patinha Ele não tá dando a patinha ainda Mas eu tô induzindo a ele A usar a pata Eu segurei petisco Forçando ele a usar a pata Pra tentar arrancar o petisco Da minha mão Tá entendendo o propósito Desse vídeo aqui? É incentivar as pessoas A fazerem experiências Com seus cães E observarem Ah, se eu fizer isso Ele faz aquilo Tá entendendo? Vamos lá O senta O deita O da pata Aula número um Ou esse cachorro é muito inteligente Ou esse destrador é muito bom É que é simples É simples Eu sou um gênio Todo mundo é um gênio Quando sabe como fazer Eu não era um gênio no início Tá vendo? Agora eu vou tentar pegar a pata dele no ar E tem que ter paciência com isso É um filhote Estrambelhado Vamos ver se eu consigo pegar a patinha Ele tem que estar bem sentado Ele tem que estar equilibrado Ele tem que estar equilibrado Pra levantar a patinha Se ele estiver desequilibrado Sentar de lado Ele não consegue Eu faço ele rolar dessa forma Só que ele vai cair Aqui não tem espaço Eu vou tirar o tablado Pra fazer ele rolar Só pra terminar Bom vou tentar fazer rolar aqui no tablado Vamos ver Ó Tem aqui Tem que estar bem na pontinha aqui Ó Tá entendendo? Eu levei o petisco no flanco dele Eu já observei Quando ele deita Ele deita É meio de lado Eu levei o petisco no flanco Fui indo Fui indo Fui indo, ele rolou, vamos tentar de novo Se ele não se matar Antes Aqui Circo Que gidiaria Não é o melhor local pra fazer isso Mas só pra mostrar Tu induz Então eu tô brincando Eu estou aprendendo Como é que eu ensino a enrolar Como é que eu ensino a rastejar Como é que eu ensino ele a passar dentro de um arco Esse é o meu objetivo com esse vídeo Encorajar as pessoas a brincar Interagir com o seu cão Então repassando Vamos lá O senta O deita Dá a patinha Dá a patinha E o rola E o rola pra fora da caixa Tá bom pessoal Só um videozinho rápido Pra mostrar como é que eu brinco Com o cachorro Como é que eu começo a Despertar nele O interesse em aprender A descobrir Ele começa a desvendar os segredos Como é que eu ganho Eu quero muito esse petisco Como é que eu ganho Então o cachorro Então o cachorro entra no processo De se interessar por mim Principalmente porque eu não perco tempo falando com ele E ele não tem de linguagem falada mesmo Eu faço ele se interessar nas minhas atitudes Nos meus atos E buscando respostas E se as respostas não estão vindo Como eu quero Quem é que tá errando Não é o cachorro Obviamente Tá bom? Por hoje era só Um abraço a todos E até a próxima Meu filhinho de quatro patas Meu filhinho de quatro patas Que amor É só lambejos Eu vou te dar um abraço 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 Eu vou te dar um abraço